Música Eu seria suspeita para falar que sou mulher do FUV e mãe dos meus dois, Leonardo e FUV. Mas eu quero dizer para vocês que eu adorei, eu acho que a plateia adorou, porque foi muito espontânea, batendo palma, gostei muito, gostei muito e estou esperando um sucesso muito grande. Com certeza vai. Não é? Obrigada. Um beijo. Bom, depois dessa coisa suave que nós fizemos aqui, queria dizer que esses aplausos são tão generosos e é disso que a gente precisa. Muito obrigado. Queria também dizer que a direção do espetáculo é do Léo Estefanini que está lá em cima. Não sei se vai dar tempo de ele chegar aqui, mas se ele chegar, vai ser muito bom. Queria também dizer para vocês o seguinte, que nós vamos fazer uma temporada aqui que não vai ser muito longa não. Vão ser oito fins de semana, começando hoje já, e todos os sábados e domingos. Sábados às 10 horas da noite e domingos às 8 horas. Então a gente pede que vocês informem os seus amigos, parentes, amigos, inimigos, todo mundo. Cachorro de casa, todo mundo. Vamos lá ver o Não Sou Bistrô. Gente que está assistindo, gente simpaticíssima que está assistindo, eu estou esperando vocês aqui no Teatro Vira da Lata com o espetáculo Não Sou Bistrô. Você gosta de rir? Ah, isso aqui é um prato cheio. Aliás, por falar em bistrô, prato cheio está com tudo, né? Então estou esperando vocês. Vocês vão se divertir, eu garanto, e depois vocês vão me agradecer. Pedir para o Léo Estefanini, desça aqui, Léo. Verinha, Vera Estefanini, André Coelho, Drisco. Venha também aqui. Ele é um sobrevivente, né? Tem que dar um jeito para sobreviver. E foi o jeito que ele criou contra o preconceito. E isso passa a ser engraçado, ao mesmo tempo é triste, né? Porque ele tem que entrar em outro universo mentido, que ele é infelizmente por causa do preconceito, para ser aceito em uma sociedade. É triste, mas a gente só morre de rir com ele. É divertidíssimo. É divertidíssimo. Venha assistir nosso sobrestô, sábado e domingo, sábado às 22 e domingo às 20 horas. No sobrestô, esperamos vocês aqui. Beijão. Ah, eu achei muito legal, muito divertido. Vi muita risada. E está maravilhoso, é isso? Muito sucesso. Que ande para frente. Vou recomendar para todo mundo, porque eu gostei muito. Beijo. 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 Beijo.